Pra todo mundo cantar e dançar! Eu sou da baixa, sou o pé reche, eu sou a carra, eu sou a força, o São José! Vem galera, sou o garotinho, eu tenho a alma vermelha, vim da galera em semeia, que bancada me virá! Vem galera, sou o garotinho, meu coro preferido, sentimento verdadeiro que dispara o coração! Vem a alma vermelha, vim da galera em semeia, que bancada me virá! Vem galera, sou o garotinho, sentimento verdadeiro que dispara o coração! Minha bacocada estremece esse chão, sou o garotinho! Vai ser assim na terça-feira de carnaval, dia 5 5 de março, carnaval, confirmado em Parintis, galera Sinta a emoção, quando chega na arena um caminhão O amor se repete em vermelho e toma conta do meu coração Coração, dentre as bordas sentimentos de paixão Enlouquece toda partucada, na cadência arritmada Junto com a arquibancada Alô galera, canta aí, vai! Eu sou! Garante no chão, no pão! Sou o pé recheco Eu sou a garra, eu sou a força O São José Sou o garantido Tenho a alma, bebeia, minha galera, incendeia E vou agarrar o teu irá Beber o garantido Todo o preferido Sentimento verdadeiro que dispara o coração Tenho a alma, bebeia, minha galera, incendeia E vou agarrar o teu irá Beber o garantido Meu todo o preferido Sentimento verdadeiro que dispara o coração Minha batucada Estreme-se esse chão Sou o garantido É galera Sou o garantido Que beleza Sou o garantido E eu sou, eu sou Sou o garantido Prepara a alma aí, hein! Prepara a alma de guerreiro, agora vai! Uou!